Tem 29 processos 48.500.5905.2012.11 Petição interposta pela Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapoti em face do despacho 1867 que conheceu do pedido de reconsideração interposto pela permissionária face da resolução homologatória 1567 de 2013 e no mérito deu-lhe parcial provimento em que se refere à aplicação correta do percentual de desconto da tarifa de energia nos processos tarifários posteriores sem a necessidade de ajustes compensatórios retroativos. Diretor relator, doutor Andra Pepidoni. Eu vou fazer um resumo, senhores diretores. A resolução 1567 homologou o reajuste e em 19 de julho a concessionária pelo ofício número 20 interpôs pedido de reconsideração contra esta resolução e fez algumas considerações. E mediante o ofício número 28 que foi protocolado em 2 de julho a CERAL interpôs pedido de reconsideração também contra o despacho no qual questionou basicamente os parâmetros definidos para a primeira revisão tarifária da concessionária, é o relatório, não sei se a procuradoria quer se manifestar só que o pedido ele é completamente intempestivo e não há ilegalidade no processo. Então passa o dispositivo a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-005905-2012-11. Voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CERAL diz em face do despacho 1867, haja vista também que já foi exaurida a esfera administrativa. Aqui é o caso que ele questiona também o processo tarifário, questiona-se o processo tarifário que já foi julgado e não cabe mais decisão administrativa. Em discussão, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamamos a decisão da diretoria por não conhecer do pedido de recuperação interposto pela cooperativa de distribuição de energia elétrica de Arapati em face do despacho número 1867, 17 de junho de 2014, haja vista que já é exaurida a esfera administrativa. Próximo item. E aí